Uma moradora do bairro Turmalina tomou um susto daqueles. A casa dela foi invadida por um homem que avistou a ronda da Polícia Militar e ao perceber que seria averiguado, correu segurando uma sacola. O Miguel Brás tem as informações sobre esse caso, Miguel. Pois é, Roberto, e esta ronda da Polícia Militar era exatamente por isso, viu? Porque a APM estava em patrulhamento, estava em operação, a Operação Mateus 59, quando entrou a informação de que o homem fazia o comércio de entorpecentes em uma rua no bairro Turmalina. Então a equipe foi para lá, mas quando ele viu a polícia, saiu correndo para a casa de uma moradora que ficou assustada, viu? Então, autorizada, a equipe da Polícia Militar entrou no imóvel e recolheu a sacola que o homem carregava. Dentro dela, cinco rolos de papel filme, fitas adesivas para embrulhar os entorpecentes. E ainda, cinco porções de maconha, R$ 140, um aparelho celular e uma balança de precisão foram apreendidos com o homem. A Polícia Militar informou que ele já foi preso em outras ocasiões pelo crime de tráfico de drogas, Roberto.